E aí, galerinha boa que assiste o nosso canal, beleza? Hoje a gente vai trazer um vídeo pra vocês que é como ativar a legenda dos vídeos aí do Instagram pelo iPhone Muita gente não sabe, então a gente decidiu trazer esse tutorial aí pra você que não sabe como fazer isso Então vamos lá, pra ativar a legenda do Instagram pelo iPhone, você vai entrar aqui no Insta E agora você vai clicar aqui embaixo na sua foto de perfil Agora você vai clicar aqui nos três tracinhos Vai em configurações de privacidade E aqui você vai clicar na opção de acessibilidade Que fica aqui embaixo, nessa parte de seu app e suas mídias Clica em acessibilidade, clica sobre legendas E ativa aqui em cima as legendas, ó, vai estar desativado pra vocês E aí vocês clicam pra ficar assim, azulzinho, que significa que tá ativado Em relação ao idioma que vai ser aí usado nas legendas Como tá aqui, ó, português gerado automaticamente Então, ou seja, o vídeo vai estar, por exemplo, em inglês e ele vai legendar em português pra você Para que você compreenda melhor o que está sendo dito no vídeo Então, é isso, dessa forma você consegue ativar as legendas Se você conseguiu, deixa aqui embaixo o seu gostei Se inscreva no canal pra ajudar a gente E também ativa o sininho pra você receber vídeo novo no seu celular todos os dias Então, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo E nos vemos na próxima dica Tchau Tchau